Oiê! Vamos lá para o segundo vídeo, né, desta série da Mila Vai Casar. Palmas, produção! Ai, isso é muito bom isso, mas enfim. Eu gravei ontem o segundo episódio da série que vai pro YouTube, né? Quando esse vídeo for, provavelmente vocês já vão ter visto o vídeo que saiu no Instagram, aliás. Mas os vídeos lá são mais curtinhos, como eu falei anteriormente, né? E aqui eu pretendo sempre aprofundar o que eu já trouxe no vídeo do Instagram. O tema do segundo episódio é alianças e pedidos de casamento, tá? Então vamos lá, né, contar os detalhes que eu sei que vocês gostam de saber. Primeiro, a gente tinha uma viagem marcada para fevereiro no carnaval, para Pipa e João Pessoa, né? Assim que a gente chegou da Tailândia, essa viagem já estava paga desde o ano passado. E aí, quando a gente estava se organizando para ir, enfim, arrumando as malas e tal, só que o Igor falou, a gente podia aproveitar para ver as alianças já lá em João Pessoa, né? Aí eu, é, amor, já? Sim, gostei da ideia, adorei a ideia, né? Claro. E aí, porque, enfim, ele falou que se a gente deixasse para comprar no que vem, é só ia aumentar, né, gente? O ouro só aumenta a cada ano, né? Tanto é que, enfim, se vocês forem ver, sei lá, quem já é casado, ver a aliança, quanto você pagou e o quanto está agora, com certeza está valorizado, isso que está aí no seu dedo. Então, assim, como a gente já ia ter que comprar de um jeito ou de outro, ele falou para a gente aproveitar, porque lá tem Vivara, que em Boa Vista não tem, beleza. Aí a gente foi para o carnaval e todos estávamos ansiosos para ir na Vivara em João Pessoa. Então, quando a gente chegou em João Pessoa, a primeira coisa que a gente fez foi ir na Vivara, literalmente, a gente chegou no hotel, tomou um banho e já correu para o shopping para ir lá. Eu lembro que o primeiro shopping que a gente foi tinha fechado a Vivara, e isso era, tipo, nove horas da noite já, falei, puta merda, tem outro shopping aqui. A gente saiu correndo para ir para outro shopping, para pegar a loja aberta. Pegamos a loja aberta e aí fomos ver as alianças, né? E aí o Igor, que ele, assim, ele não tem, ele não gosta, né, de, ele não sabe, na verdade, escolher presente, essas coisas. E aí ele prefere ser mais prático e objetivo, né? Ele sempre já tinha pedido para eu ver o modelo do anel de noivado que eu gostava, como que eu gostava e tal, como que eu preferia. E aí ele falou, bom, já que a gente já está aqui na Vivara, vê logo o anel de noivado, já experimenta como vai ficar os dois juntos e tal, para ver. Beleza. Eu sempre falei para ele que as alianças a gente ia escolher juntos, né? Então cada um pagava a sua, não tinha problema quanto a isso. Até porque ele já ia me dar o anel de noivado. E assim foi. A gente foi na Vivara de João Pessoa, o atendimento maravilhoso. A gente escolheu a aliança rapidinho, que foi esse modelo aqui. É 5 milímetros. Deixa eu mostrar no dedo para vocês, que fica melhor só ela. Ó, ela é 5 milímetros, tá bom? E tem ela mais fininha também, deixa eu mostrar aqui, ó. Tem ela com 3 milímetros, acho que com 2 também. Mas a gente gostou dessa daqui, achou perfeita. E aí o meu anel que eu escolhi, né, porque ele já fez eu escolher lá na hora, foi esse daqui. E aí, enfim, já experimentei tudo lá, já amei. Nem sabia que eu ia querer um aparador, até a mulher mandar eu experimentar com um aparador, gente. Experimentei com um aparador, amei. Ó, fica as 3 assim. Acho que tá mostrando aí, vou na fé aqui, viu? E enfim, encasquetei que eu ia querer um aparador depois, né? Mas nesse dia a gente já comprou as alianças. Na verdade, no outro dia, eu acho. O tamanho da do Igor não tinha lá. Ele acabou tendo que comprar lá e trocar em Recife, mas a minha tinha tanto o solitário quanto a aliança já do meu tamanho, né? E aí compramos as alianças, mas enfim, né? O Igor disse que só ia me pedir em casamento. Primeiro ele disse que só ia pedir em janeiro. Até parece, né? Que eu vou degustar tudo do meu buffet sem eu estar noiva antes. E aí ele falou, não, mas eu vou esperar alguma viagem, não sei o quê. Não tenho criatividade pra te pedir aqui. Beleza, passou. Chegamos de viagem e aí ele guardou as alianças e o meu anel, né? Ele já comprou o anel, tudo. E aí passou alguns dias, a gente saiu pra ir na espetaria Brahma. E aí, enfim, pegamos uns drinks, conversamos com nossos amigos. Quando a gente chegou, isso já era no sábado, que era depois de meia-noite, frescando um com o outro, como a gente sempre faz ali na hora de dormir. Ah, tu vai casar, blá, 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 não sei o quê. Aí ele falou, tu quer noivar? Eu falei, alguma coisa frescando. Eu falei, para de graça, menino. Porque ele já tinha brincado disso outras vezes, né? Aí eu falei, tá com graça. Mas eu vi que ele realmente estava falando sério. Ele falou, não, sério, amor. Quer noivar? Bora, bora noivar. Não sei o quê, agora. Aí o menino tá falando sério e tal. Enfim, né? E aí ele realmente estava falando sério. Isso foi, tipo, de madrugada, de sexta pra sábado, já dia 19. E ele incudiu um casamento ali mesmo, do nosso jeito. Enfim, não dá pra entrar muito em detalhes, né? Porque, enfim, começou um momento bem íntimo. E ele realmente colocou solitário no meu dedo, aliança no meu dedo, aliança no dedo dele. E a gente noivou real, oficial, ali naquele momento. Na verdade, depois que ele falou com a minha mãe, né? Que eu vou contar pra vocês que ele não tinha falado com a minha mãe ainda. E aí no outro dia eu liguei pra ela por vídeo pra contar. Ela disse que eu não estava noiva ainda, porque ainda não tinha tido a conversa com ela. Mas aí logo isso se resolveu. Ela estava em Brasília, chegou uns três dias depois. O Igor foi lá, falou formalmente com ela, falou com o meu padrasto. Nesse mesmo dia, no sábado, quando a gente acordou, né? Eu já queria, gente, contar pro mundo que eu estava noiva, né? Eu só andava assim, sem o aparador. É, andava, tipo, toda besta. E o Igor falou, meu Deus, se eu soubesse que isso ia mudar tanto pra ti, tipo, já tinha te pedido em casamento antes. Se eu soubesse que eu ia ficar tão feliz. Porque, tipo assim, pra ele não tinha mudado nada, né? E eu sempre falei, amor pra mulher muda tudo, esse anel no dedo. Então, assim, claro que vai mudar. E aí, a gente foi na casa do meu pai, na casa dos meus avós, na casa da família dele, contar pras pessoas. Aí eu fiz um suspensezinho no Instagram e contei só no final. Né? Contei só no final. E aí, enfim, foi mó zoada. Aquele negócio. E eu queria comemorar de algum jeito, né? Mas, assim, não é nossa cara fazer aquele jantar formalzinho, né? De casamento. E aí, a gente pegou e assistiu fazer um forró. A gente fez um forró pra comemorar. Umas duas semanas depois, foi massa. Cada um leva sua bebida, todo mundo na sua forró. E foi super divertido. Eu postei tudo lá no Instagram também. Podem ir lá conferir. E foi isso, assim, o pedido foi bem a nossa cara. Se fosse pra uma viagem, eu já sabia, tipo assim, se a gente fosse viajar, que ele ia me pedir um casamento e viagem. Ó, ou seja, a gente não viajou até agora. Ainda não ia estar noiva, né? E já tô vendo tudo do casamento. Mas, enfim, foi íntimo, foi especial, foi bem do nosso jeito. Eu amei, não mudaria nada. E aí, logo depois do noivado, ele pediu o aparador e me deu de presente, né? Adiantado já de aniversário de dia dos namorados, que foi um pouco caro. E aí, foi muito engraçado como ele me deu, gente. Sério, eu até postei o recado que ele deixou pra mim lá no Instagram, né? Perguntando se eu aceitava o presente antecipado, se podia ser de duas datas comemorativas. E escondeu o anel na gaveta e tudo. E assim, eu amei. Aí eu uso os três assim, juntos. E depois eu quero usar só o aparador e a aliança na esquerda. E dá pra usar também o meu solitário na direita, ou os três juntos na esquerda mesmo. Mas o que eu queria falar pra vocês também nesse vídeo é que a gente optou por comprar na Vivara, né, as alianças, por causa da garantia que é vitalícia. E assim, você não tem dor de cabeça, né? Porque assim, uma vez que você comprou na Vivara, fica seu CPF lá e você tem o certificado também de garantia. Qualquer momento que você queira fazer o upgrade da sua aliança, trocar por uma mais cara e tal, tipo, sem motivo algum, você pode só ir lá, deixar a sua e pagar a diferença pra nova. Tipo assim, isso até terminar, até você morrer. Entendeu? E eles também diminuem, aumentam em até dois tamanhos, assim, sem pagar nada. Você também não precisa pagar pra eles, tipo, limparem, né? Deixar ela novinha de novo. É a mesma coisa o solitário, tá? Tipo assim, se eu quiser fazer o upgrade pra outro solitário depois, só pagar a diferença. Se cair alguma pedrinha, é só ir lá que eles repõem. E assim, e é uma marca já conhecida, né? Então, é mais de confiança. A nossa aliança custou R$4.250,00 cada uma. E é assim, pra vida toda, né? Aumentou bastante. Mas se a gente fosse deixar pra comprar ano que vem, iria aumentar mais ainda. Inclusive, a gente tá pensando em ano que vem já trocar, tipo, por uma igual mesmo. Deve aumentar, sei lá, R$100,00, R$200,00. A gente já paga a diferença só pra ficar com uma novinha na cerimônia, né? Do nosso casamento. Mas enfim, acho que é isso. Esse vídeo, acho que ele vai ficar mais curto. E assim, dá pra você mandar fazer a aliança também, tá? Sai bem mais em conta. Mas como eu disse, foi uma opção nossa, né? Assim como foi uma opção nossa também, tipo assim, ter anel de noivado. Muita gente noiva só com aliança mesmo. Ou noiva e usa só o anel de noivado, tipo, não usa aliança. É porque a gente já tinha, né? Já tinha comprado a aliança. Então, tipo, eu tô usando a aliança. O Igor também já tá usando a dele. O nosso forró foi muito legal, né? Eu postei várias vezes lá no Instagram. Vamos lá ver. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui embaixo, tá bom? Nos comentários. E me sigam lá no Instagram. Porque lá que eu tô postando, tipo, tudo, assim, mais em tempo real. Inclusive no Close Friends, compartilhando reuniões de buffet que a gente teve essa semana. Tô compartilhando tudo lá. Tá bom? E é isso. Beijo, se inscrevam aqui no canal e me sigam no Instagram, tá bom?